Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, visitou a unidade de pronto atendimento, que será uma referência para atendimentos de casos suspeitos, caso haja alguém contaminado pela Covid-19, onde foram disponibilizados leitos e respiradores. A nossa UPA está totalmente equipada e preparada com o nosso pessoal para o atendimento, caso aconteça e ocorra algum caso do Covid-19. Foi adequada com todos os equipamentos, com todos os EPIs, com toda a estrutura necessária para o tratamento. Aqui a UPA estará absorvendo aqueles casos mais graves, que precisam de respiradores mecânicos, que a UPA está totalmente preparada e equipada para atender. O estado do Maranhão conta com oito casos da Covid-19, até o momento. Todos foram registrados na capital São Luís. A cidade de Caxias registra 24 casos suspeitos e nenhum confirmado. O município não pode comprar os exames. Os exames são oriundos do governo federal para o governo do estado e o governo do estado distribui para o município de Caxias. Todos aqueles exames que foram distribuídos ao município de Caxias já foram realizados. O diagnóstico é feito de 7 até 20 dias. Os exames encaminhados semana passada deverão sair agora na próxima sexta-feira. Nós estamos viabilizando, junto ao Ministério da Saúde, os exames rápidos, que deverão chegar em Caxias na próxima semana. A unidade de ponto de atendimento de Caxias foi readequada desde a sua estrutura de atendimento inicial, que vai da recepção e a classificação, até os critérios para internação. Hoje nós estamos trabalhando com a ala vermelha, restrita para pacientes graves que necessitam de ventilação mecânica, e a ala amarela também, que vai servir de isolamento para pacientes suspeitos. A UPA também conta com o mapa viral, para diferenciar o tipo de doença viral que cada pessoa possui ao chegar à unidade. Por exemplo, se tem gripe comum, H1N1, ou se é um caso suspeito da Covid-19. O prefeito também lembrou que foi criado um comitê de crise do novo coronavírus para divulgar todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, um balanço das ações do dia. A medida é uma forma de combater as notícias falsas. Nós estamos com um suporte laboratorial, que é o mapa viral, que consegue já dar um parâmetro para a gente iniciar o tratamento, ou o T alta possível do paciente. Nós criamos ontem um comitê, que é o Comitê da Crise do Coronavírus, e que todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, estará sendo divulgado um boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde. O prefeito de Caxias reforça a importância dos caxienses permanecerem em casa para evitar a disseminação da doença. Eu só quero pedir a cada um dos senhores, cada um das senhoras, cada jovem, cada criança, que fique em casa, que respeite todas as normas da OMS.